Nesta semana nós teremos uma semana de paralisação nas universidades federais do estado do Ceará. É uma semana para defender a democracia e combater os cortes no orçamento da educação, da ciência e tecnologia e todos os ataques que tem levado as universidades federais e a educação pública brasileira a se confrontar com situações difíceis e a falta de financiamento. Apesar das intensas tentativas da intervenção da UFC de impedir a realização da semana professores e professoras dessas universidades estarão na próxima semana realizando atividades em todos os campos e denunciando os cortes que tem acontecido sistematicamente na educação pública e em especial nas universidades federais. A intervenção da UFC que nega a existência de cortes, que nega o sucateamento que tem promovido por se negar a aceitar a realidade, também tenta cessear a democracia universitária impedindo o debate plural que é a essência da universidade pública nos impedindo de utilizar os espaços da universidade para as atividades da semana. Nós iremos realizá-las mesmo assim, iremos ocupar os espaços e contamos com estudantes, servidores técnico-administrativos e todos os docentes das universidades federais do estado de Ceará para que essa semana seja um sucesso e possa sim denunciar o descaso que tem sido feito à educação e pautar a educação pública de qualidade gratuita como tema fundamental também para esse período eleitoral. Então eu chamo todos e todas a somarem nessa semana para que essa denúncia seja feita, para que os debates aconteçam e para que juntos possamos nos contrapor ao autoritarismo e à tentativa de cercear o direito de debate na universidade e de fazer censura aos temas que nós estamos trazendo na semana promovidos aí por essa intervenção que nós temos na Universidade Federal de Ceará. não vão nos calar.